O programa que chega junto e mostra tudo pra vocês está aqui no setor leste do Gama. Desta vez, os comerciantes aqui dessa região estão preocupados. Isso com a falta de segurança durante a madrugada. Nessa comercial da quadra 38 do setor leste do Gama, a última loja foi essa aqui, em que os criminosos, na madrugada desta quinta-feira, tentaram invadir o estabelecimento de qualquer jeito. Mas não conseguiram, porque o comerciante, o proprietário dessa loja, já tinha reforçado tudo. Eu cheguei aqui de manhã cedo, mais ou menos às 7 horas, aí a gente viu que as grades que ficam na porta, ela estava, uma estava localizada aqui e a outra estava ali na frente ali. Aí o menino que trabalha com a gente achou meio estranho, aí eu fui ver o que era, quando eu constatei que estava, os cadeados foram retirados, né? E a parte daquela coluna ali foi arrombada, tanto que a gente reforçou até ali. Em uma dessas imagens é possível ver um homem. Ele tenta, puxa, 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 até que dá certo e consegue levar o material embora. Os comerciantes aqui, inclusive, suspeitam que seja a mesma pessoa em todos esses furtos. Umas duas horas de ação e levaram o cobre. Fio exposto, no outro dia eu estive no local vendo fio exposto e não leva nenhum choque, né? Nem as tampas de esgoto estão escapando das mãos dos criminosos. Olha só esse aqui, por exemplo, os moradores estão tendo que improvisar, os moradores comerciantes. A gente até viu nas imagens, eram uns carroceiros que passaram aqui na rua de trás aqui e pegaram as tampas tudinho. A luz do dia mesmo, pegaram essas tampas de coelho. O senhor teve que adotar qual medida para evitar isso? Eu tive que soldá-los. Eu soldei para evitar a situação. A situação é de insegurança? Sem dúvida. Segurança, né? Os comerciantes até registram a ocorrência na 14ª Delegacia de Polícia, que agora está investigando este caso. Mas mesmo registrando, eles ainda têm medo em saber quem será a próxima vítima desses criminosos. DF Alerta. Se a verdade grita, de que lado você fica? DF Alerta.